Lalesca, hoje o estado do Piauí foi surpreendido por uma notícia bastante triste. Mais uma, não é Lalesca? Mais uma notícia triste, muito triste também para os músicos. O cantor Paulinho Paixão sofreu dois acidentes de trânsito e no segundo ele não resistiu. Vamos conferir. Tudo bem? Aqui é Marcio Chouz. Infelizmente estou aqui para dar uma notícia muito triste. Nessa noite passada teve um acidente com o Paulinho e com o Corolla, onde o veículo capotou. E graças a Deus ele sobreviveu sem nenhum arranhão. E eles deixaram ele em casa e o irmão pediu para que ele ficasse aguardando que eles iriam lá buscar o veículo no local. Paulinho teimoso foi em casa, pegou a moto dele e não respeitando. E infelizmente ele caiu na moto e eu quero anunciar para vocês que Paulinho veio a óbito. Paulinho, o nosso Paulinho Paixão faleceu, cara. Eu que tive uma missão na vida dele. E essa notícia que eu quero dar para vocês, de última mão, o nosso Paulinho Paixão se foi. Fica com Deus, que Deus receba ele de braços abertos. Se foi, inclusive já foi até enterrado lá na terra dele, Eliezer, São Miguel da Baixa Grande, não é isso? Correto. Inclusive um cortejo movido por bastante comoção, emoção, ao som das próprias músicas do Paulinho Paixão. A letra parece que já previa a cena que está sendo amplamente divulgada nas redes sociais. A letra da música, ela é realmente comovente e deixa uma mensagem de consolo aos fãs, aos familiares e amigos de Paulinho Paixão. Laleza, um dos artistas mais populares dos últimos tempos aqui do estado do Piauí. É verdade, um artista muito popular, compositor inclusive, recebeu várias homenagens nas redes sociais, no Instagram, de vários outros cantores, como a Simone Simari e outros cantores de forró também, Lívio.